Nós estamos em Faxinal dos Guedes, dentro de um dos ônibus pra lá de Confortáveis da Zeca Tour. A gente veio pra cá pra fazer uma avaliação desse ano de 2018 e também falar sobre as viagens para o ano que vem, que você já pode se programar pra fazer parte, é claro. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui com o Guilherme da Zeca Tour. Guilherme, momento de fazer uma avaliação e de agradecer também aos clientes que, é claro, estiveram juntos nesse ano de 2018. Olá, é isso aí, meu amigo. Então, a gente gostaria, em primeiro lugar, agradecer a todos os clientes que deram um voto de confiança pra empresa, que prestigiaram o nosso trabalho, confiaram no nosso serviço. Agradecer também, em especial, aos nossos colaboradores que vestiram a camisa da Zeca Tour esse ano, juntamente com nós. Então, muito obrigado a clientes, a colaboradores e esperamos que no ano de 2019, possamos contar com todos vocês em mais uma caminhada. E justamente sobre 2019, o que vocês já têm programado? Cita alguns roteiros aí que vocês vão fazer, que as pessoas que estão acompanhando esse vídeo podem aproveitar já pra se organizar e garantir essa viagem. É isso aí, Éder. Então, pra 2019, nós já temos programado o roteiro para Aparecida do Norte no mês de abril. Nós temos Foz do Iguaçu com Paraguai no mês de maio. Tem Divino Pai Eterno no mês de junho. E, entre outras viagens ainda, que vai surgir. Mas, se caso você tiver algum grupo que você queira, você organizar uma viagem e entrar em contato com a gente, a gente também pode estar organizando o roteiro, o pacote, conforme a sua necessidade e também pode estar montando pra ti conforme o seu gosto. Tá certo, então tá feito o convite pra que você possa se organizar. Então, se você tá afim de viajar com a Zeca Tour, esses são alguns dos passeios, alguns dos roteiros que já estão programados pra 2019. Se você quer viajar com conforto, com segurança, com bastante tranquilidade mesmo, é só entrar em contato com a equipe do Zeca Tour.